Este rapaz é bonitinho e queridinho Charmosinho e cheirosinho Mas não sabe me amar Bom mesmo é o velho Cadê-se a larga nunca falta Seja tempo ou seja quarta Ele nunca vai falhar Não interessa Ser é idoso Tempero velho é que faz carbo gostoso Não interessa Ser é idoso Tempero velho é que faz carbo gostoso Tempero novo dá um carbo muito aguado Vem de pó que é minguado Pra quem quer se alimentar Tempero velho tem um gosto diferente Que me deixa tão contente Provo tanto até engordar Não interessa ser é idoso Tempero velho é que faz carbo gostoso Não interessa ser é idoso Tempero velho é que faz carbo gostoso Tempero velho é que faz carbo gostoso Tempero novo dá um carbo muito aguado Vem de pó que é minguado Tempero velho é que faz carbo muito aguado Tempero velho é que faz carbo gostoso 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 Tenteiro velho é que faz certo você